Pelo que eu vi no Twitter É essa aí Nossa Que música é essa, cara? Velho Beleza Pelo visto eu tô com muita coisa nova Faz bastante tempo mesmo que eu não Não dou uma olhada aqui Ah, apareceu Beleza Então já tá aqui Provavelmente vai custar um rim Nossa, eu não quero nem ver isso, mano Na moral Mas, cara, eles tão apelando Eles tão apelando, né? É... Lootbox Lootbox Uma coisa que não deveria existir mais E tá aqui Eu acho que dá pra gastar uns 500, 600 reais Alguma coisa assim Pra completar uma caixa dessas Tipo, a probabilidade de pegar é 0.25% Eu tentei abrir na minha outra conta Que tem linkado com a Activision E é, eu só ganhei tipo flashbang, tá ligado? Nas paradas nada a ver Então eu acho que eu vou ir no Discord E eu vou perguntar se alguém empresta a conta Pra eu conseguir fazer É, é Beleza Gustavo 112.02 Valeu muito, velho Por emprestar a conta Na moral Só deixa eu ver aqui como que tá As classes dele Eu vou desfazer a classe toda, mano Foi mal Ah, essa daqui vai ser a classe que eu vou usar Acho que dá pra Só pausar o vídeo Que vocês conseguem ver Tudo que tem aí Vou colocar o Extra Mads Vou tirar especialista Porque é uma parada que eu não quero nem ver de perto Depois de jogar uns Codes de hatchback por tanto tempo Deixa eu ver o operador que ele tem Será que ele tem algum daorinha? Battery Nossa, ele tem Mano, ele tem Outrider Esse menuzinho fica top demais Tipo, parece que o gráfico muda, né? Parece não Ele com certeza muda Fica com Um efeitozinho Primeiro eu vou testar essa Nuketal nova aqui Nuketal Rússia E depois eu vou puxar uma Ranked Deixa eu ver que nível que ele tá Eu não conheço os níveis assim Tipo, só de olhar Não sei se isso é um nível alto ou não Elite 2 Mas é, só quero Quero mandar uns quickscopezinho Ó, caiu logo o Domination Que laser verde do cacete Beleza, né? Comecei levando a Triple Kill Tranquilo Pelo menos na conta dele Já tá um level um pouco mais alto Então cai contra a Player Tem uma parada que é bem ruim Aqui do emulador É isso E ficar caindo contra a Bot E etc Nossa Estreando Meu mouse novo E meu mousepad Aqui no COD Mobile Logo no lugar que tem um delay Cabuloso Peguei um mousepad daquele modelo Duro E... É É uma sensação Totalmente diferente, mano É uma pena que não dá pra inspecionar a arma Mas também acho que Não teria como Colocar um Um comando a mais Pra inspecionar as armas Assim que saiu essa skin Aqui no Twitter do COD Mobile Lá todo mundo ficou me marcando E é meio triste Porque é muito difícil, velho É muito caro pra você conseguir comprar Umas paradas dessas E tipo Principalmente quando não é garantido Aí fica meio complicado Mas os quickscope tão como Beleza Só falar que O carinha já chega deslizando a milhão Dá reload aqui Oh Veio Oh Minha vida É, agora eu tomei uma só Fiquei one shot, cara Olha como ele veio Mano, esse Calma, foi hitmarker da amarela? Eu acho que é no veículo, né? Beleza Mano, tá Ai, que delícia, cara Um nobizinho de COD Mobile Com um tryhard Que vai na vida Na moral, mano Acaba muito rápido essa partida aqui, né? Não dá tempo nem de pensar direito O carinha de mp7 tá como E falar nisso Esse mp7 é do MW, né? Nem sabia que tinham colocado aqui O quê? O que que é isso? Porque não tem áudio Até A animação da do Ketown É um vídeo Em 380p Como tá caindo contra player Já normal aqui, né? No Ketown Então Eu vou puxar mais uma É, eu acho que tá ca... É Ah, então de boa, mano É melhor que eu Não mexa no rank dele, né? Porque a conta não é minha Se começar a cair contra a bot Eu já puxo A ranqueada logo E vai Mano, já colocaram a massa intrigando Nem começou a partida direita Que isso, cara Esse sniper tem um feeling Muito da hora, mano O COD Mobile em si Ele tem um feeling legal E o que que eu sei? Caraca Ah, beleza Nossa A minha mira, ela tá Deslizando bastante Como eu falei pra vocês Acabei não explicando muito bem, né? Eu peguei um mouse de novo E um mouse pad de novo É basicamente isso No próximo vídeo Eu explico um pouco melhor Eu vou fazer um vídeo Falando só sobre isso Porque Cara Eu tava sofrendo Sofrendo Ó, que reload top Falando de anime É uma parada que Mano Eu sempre fico Meio que com o pé atrás Em falar sobre anime Porque eu dou spoilers Já que eu tô Jogando e comentando Ao mesmo tempo Eu acabo Beleza O pessoal fica bravo comigo Porque eu dou spoiler Mano Dos animes Então É Às vezes eu tenho que pensar Duas vezes Se eu vou ou não Falar de algum Mas também Que dane-se Na moral Porque Não tem como Não tem como Agradar todo mundo Caraca Que essa hitmarker Foi triste Cara Mas tô acertando Beleza O maluquinho Tá Tá liso Tá com uma movimentação Diferenciada Ó Caraca Eu tô acostumando Tô acostumando A mandar os quickscopes Assim Meu Deus Cara Tá dando um filho Muito gostoso Isso porque Eu tô com um delay Imagina Nos outros codes Esse carinha joga muito É Realmente Não tem som Acho que é porque Eu tirei a música Do jogo Então Acho que eu não vou Conseguir achar Uma sala de ranqueada Não Tá mó tempão Tentando achar Alguma aqui Beleza O famoso O famoso Dei de costa É engraçado O jeito Que Depois Que começou Tudo isso Quarentena E etc Os animes Em si Ficaram Muito mais populares Principalmente Aqui no Brasil O enemy Take a Caraca Eu apertei Pra atirar Mas não foi Como ele vem Ele vai pegar Sniper Subiu Mas com esse Todo quadrado Essa parada De correr Sozinho Tá me atrapalhando Pra caramba Ah meu Deus Ele vai ficar lá Atrás do caminho É Isso mesmo Aproveita aí Eu também faria o mesmo Que eu não tenho ela Cara Tô acertando Ah meu Deus Tô acertando Um tiro muito bonito Mano Ah ele pegou Ele pegou a loco Eu não tenho ela Ele vai Vá 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 Há Vá 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 Esqueça Vá 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 instalar ele de novo etc. Aí tem alguns controles que eu faço que eu não sei direito que tecla que é que eu aperto que desliga meu mouse no jogo, desliga meu teclado na verdade. Sei que vocês pedem bastante pra trazer vídeo de COD Mobile, só que é bem difícil pra mim porque, é, por exemplo, sai uma sniper nova assim, o bagulho é na lootbox, sabe, então fica bem complicado, mas é, dá pra mim tentar trazer um pouquinho mais de vídeo de COD Mobile. Mano, aparecem umas paradas aleatórias assim que eu não faço ideia do que seja, tranquilo. O que que é isso que eu tô vendo na minha tela? Deixa quieto, deixa quieto, sem comentários. A minha classe ficou assim de novo pra quem não viu. Então é isso, cara, essa foi a sniper de anime no COD Mobile, se vocês gostaram, se quiserem deixar um like, eu agradeço. Se for novo no canal, se inscreve aí e, é, entra lá no servidor do Discord também, eu acabei pegando essa conta aqui de um inscrito meu que tá lá no servidor, então agradeço muito.